Olá, muito bom dia, esse é a primeira edição do dia do CNN Mercado, hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024, dia com foco nos Estados Unidos, onde vai ser divulgado o payroll, esse é um importante relatório do mercado de trabalho, o dado vai ser conhecido logo mais às 9h30 da manhã no horário de Brasília, e os investidores buscam indicações para entender se o Federal Reserve, que é o BC, o Banco Central americano, vai seguir o exemplo do Banco Central Europeu e cortar os juros em breve, isso vai depender se o mercado de trabalho está enfraquecido o suficiente para que a inflação seja contida. A expectativa dos economistas é de abertura de 185 mil vagas de trabalho na economia americana no mês passado, segundo a agência Reuters. E o Brasil terminou o mês de maio com o arroz mais caro do mundo, o dado é da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Um relatório divulgado nesta sexta-feira pela entidade mostra que o grão aqui no Brasil, no atacado, aumentou 10% no mês passado e terminou maio em US$ 830 por tonelada. É o maior valor entre os nove principais mercados de arroz branco do planeta. O segundo grão mais caro está no vizinho Uruguai, onde a tonelada custa US$ 808. Em maio, o arroz aumentou 11% na Argentina e 9% no Uruguai. Esses três países do Mercosul tiveram os maiores aumentos deste alimento na pesquisa da FAO. E a alta na região foi bem maior que a média mundial, que ficou em 1,3% na média global do indicador da FAO. O relatório divulgado na sede da FAO, em Roma, menciona que há incertezas no mercado brasileiro diante da tragédia climática no Rio Grande do Sul. O relatório cita ainda as iniciativas do governo para importar o grão e reduzir impostos para tentar repor estoques e manter os preços sob controle aqui no Brasil. E a Espanha virou o terceiro maior destino das exportações brasileiras. O dado é do Ministério do Desenvolvimento. Em maio, os embarques de produtos brasileiros para os espanhóis somou US$ 1,5 bilhão, com um aumento de 116% na comparação com o ano passado. No mês, a China, os Estados Unidos e agora a Espanha foram os três principais destinos das exportações brasileiras. Entre os principais itens vendidos aos europeus estão petróleo, soja, café e celulose, todas commodities. A Argentina, que tradicionalmente estava nesse top 3, caiu para o quarto lugar. A venda de produtos para os vizinhos argentinos caiu 42% no mês e já acumula uma retração de 33% no acumulado do ano. E os trabalhadores da Samsung na Coreia do Sul entraram em greve pela primeira vez na história da empresa. A paralisação foi organizada por um sindicato que representa 28 mil funcionários e está programada para durar apenas um dia. Foram feitas diversas rodadas de negociação para tentar aumentar salários e bônus, mas não teve acordo. A Samsung vem passando por um período difícil enquanto tenta recuperar a liderança na fabricação de chips de memória. Esse componente é absolutamente crítico para os sistemas de inteligência artificial. Um porta-voz da Samsung disse à CNN que a greve não vai gerar impacto nas atividades de produção e gestão. Esse foi o CNN Mercado, eu volto às 5 para o meio-dia com mais atualizações e agora é hora do Live CNN. Até já!